Olá, meus amigos! Vou mostrar para vocês aqui, a partir do painel do meu carro, que é um Fiat Uno EVO Celebration 2012, algumas funções importantes, alguns alertas aqui no painel do carro, tá? Com luzes amarelas e luzes vermelhas, tal e qual as luzes do semáforo. Então, presta bem atenção. Esse botão aqui, ó, esse botão aqui, ó, é o pisca-alerta. Ele funciona com o carro desligado também, tá? Desliga, ele fica aqui em cima. Eu não gosto muito dele aqui, não, é porque tem que passar a mão por dentro do volante aqui, ó, por cima do volante. Alguns tem no painel. Então, prestem atenção que eu vou virar meia-chave. Ah, peraí. Aqui fica o odômetro, que vai marcar quantos quilômetros o carro já fez. Você pode apertar esse botãozinho aqui também, ele vai ficar com o número zero e aí você marca quantos quilômetros você está fazendo com o seu carro de uma determinada viagem. Vai sair, aperta, põe no zero, o carro começa a andar, ele começa a contar quantos quilômetros fez. Nesse lado aqui, nós temos o contagiro, veja ali, multiplicado por mil, tá? Quando troca de marcha, entre dois e três, 2.500 giros, troca de marcha ali. Chegou em 2.500, troca a marcha para cima. Chegou em 2.500, passei a segunda. 2.500, passo a terceira. 2.500, passo a quarta. Presta atenção, eu vou colocar meia-chave, tá? Meia-chave, ó. Presta atenção no que vai acender ali. Apareceu uma luzinha que piscou. Por quê? A chave desse tipo de carro, ela é codificada. Então, quando você bate meia-chave, ele faz a leitura do sensor aqui para destravar o carro, senão ele não vai nem ligar. Esse símbolo aqui, sabem do que é? Porta aberta. Quando a porta está aberta, fica isso aí. Quer ver ele apagar? Pronto. Fechou a porta, apagou. Esse símbolozinho aqui, ó. Que parece a lâmpada do Aladim, é a lâmpada da pressão de óleo, de motor. Então, se você está dirigindo e acendeu a luzinha vermelha, é para você parar logo, não continua. A de baixo é a luz da bateria, veja que ela é vermelha. Esse aqui é o ícone do freio de mão. Então, como é que eu faço ele sumir? Baixei, baixei o freio de mão, ele some. Puxei o freio de mão, ele volta. Então, é para você ficar esperto. Olha ali no painel antes de sair. Esse amarelinho aqui é a luz da injeção eletrônica. Se der algum problema, a injeção eletrônica cuida da parte de alimentação do carro. Ela cuida também de peças importantes do motor. Então, é muito bom você ficar esperto. Aqui é o marcador de combustível. Estou com meio tanque. E de empty, vazio. F de full, cheio, em inglês. Aqui a gente tem o marcador da temperatura do carro. H de height, alta. E o C, não lembro. Se alguém lembrar e quiser comentar aí. Aqui ele marca a quilometragem do carro. E ali ele marca o horário. Se você apertar aqui o botão, ele vai zerar. Quando você sair com o carro, ele vai marcar quantos quilômetros você está fazendo. Mas o propósito desse vídeo é explicar para vocês. Esses ícones. Se acendeu o vermelho, pare. Não dirija mais. Problema na pressão do óleo, na bateria. E esse cara aqui, se der algum problema no freio, algum vazamento de óleo, alguma coisa, ele vai acender isso aqui também. Então, presta atenção, tá? Velocímetro. Então, é isso aí. Era para dar esse toque para vocês. Acender o vermelho é perigoso. Acender o amarelo. Dá para continuar andando com o carro. Mas providencie rapidamente, tá? Um mecânico para olhar o que é. Para passar esse carro por um scanner. Para ver se é algum problema em peça específica, tá? Outra coisa. Quando o carro morre, pessoal, tem outros tipos de carro que você tem que dar primeiro. Meia chave. Meia chave. Tá? Ó. Trava automática aqui das portas. Meia chave e depois você completa para ligar. Tem carro que precisa ler os sensores antes de você ficar ligando, ligando, ligando. Senão, daí, o carro vai lá e afoga. É isso aí. Os toques legais para vocês aí sobre painel do carro. Nem todo painel é igual, mas tem dicas importantes. Valeu? Deixa aí seu like, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.